Música Música Tá bom? Música 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 A companhia Circo da Lua tem 5 anos de atividade. Essa companhia inaugurou o projeto Circo Escola no agosto de 2013, oferecendo atividades gratuitas para crianças e jovens da comunidade de Serra Grande. Cinco! Seis! 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 A proposta das aulas gratuitas para nós foi sempre algo principal, já que achamos que o melhor jeito de oferecer aulas é que todo mundo possa ter acesso. Qualquer pessoa, independentemente do nível socioeconômico que tenha, possa assistir e desenvolver essas aulas. O Circo Escola tem como foco a desenvolver diferentes atividades que vão dar para ele valores que ele vai usar na vida cotidiana. As atividades que nos oferecemos desenvolvem confiança, autoestima, destreza, disciplina. Música Trabalhamos também o palhaço aqui, né? A comecidade. Esse lado lúdico, né? Esse lado puro das crianças, a gente tenta levar para o caminho do palhaço, da palhaçaria. Que é onde eles começam realmente a brincar com essa verdade deles, com essa energia que eles têm. Porque criança é palhaço a todo tempo. E o Circo está fazendo isso aqui em Serra Grande. Está tendo essa função de direcionar um pouco a brincadeira da criança, direcionar um pouco essa energia que eles têm. Que é muita energia e às vezes não tem um foco, não tem um trabalho, acaba dispersando. Circo é disciplina. Na roda de conversa todo mundo falou que era disciplina. Alguém ainda não entendeu? Nosso jeito de nos financiar é pedindo ajuda a diferentes apoiadores, pessoas que se interessam em apoiar esse tipo de projetos. Isso tem uma demanda de material, tem uma demanda de curso dos professores, tem uma demanda do espaço, da gente manter esse espaço. E agora, depois de dois anos, conseguimos ter esse espaço aqui, uma casa que vai servir como anexo do circo, onde a gente pode ter um espaço mais propício para as aulas de música, preparação do lanche, uma futura biblioteca, brinquedoteca. E para isso precisamos da ajuda de todos vocês, da contribuição para poder manter esse espaço, e também fazer várias reformas que estão sendo necessárias para continuar com o trabalho e melhorar o dia a dia. fecha! 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 E agora é o melhor momento, o momento mágico, o momento onde você, espectador, público, pode colaborar com um artista que tá aqui ralando, suando, roupa limpinha, cheirosinha, é o momento mágico, é o momento do chapéu. Enquanto houver um artista no mundo, a arte terá seu espaço, seja no circo, seja na rua, seja no picadeiro, seja no teatro, seja uma menina sorrindo, uma mulher gargalhando e um homem chorando. Nós somos artistas, somos artistas meninos sonhadores, somos palhaços da vida, do jeito que a vida nos ensinou, mas o palhaço tem fome, o palhaço tem sede, o palhaço precisa se vestir, por isso eu peço uma contribuição pra aquele que puder contribuir. Muito obrigado a você aí que está vindo pra mim, ó o chapéu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri